1, 2, 3, vamos lá galerinha! 1, 3, vamos lá galerinha! Depois de alguns minutos começaram a me sair Eles se sofreram viajar para a cidade Pegaram suas coisas desde o ano para a estrada Pegaram uma carona Pegaram uma carona Pegaram uma carona Berenfimou os amigos da estrada Berenfimou os amigos da estrada Chegando na cidade eles avistaram o mar Todos já fizeram uma prancha para surfar Correram pela areia, deslizando emoção Mas eles não sabiam que lá tinha que parou Berenfimou as vampulas pelo mar Berenfimou os cubarões avistaram Berenfimou as vampulas pelo mar Berenfimou os cubarões avistaram Berenfimou as vampulas pelo mar 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 O que a gente não tem lá, pai? O que não é?